Estamos aqui na Queda Livre do Paraquedismo, para saltar de paraquedas, procuro uma moça chamada Lourdes. Lourdes, cadê a Lourdes? Banheira, esse cara aqui eu já conheço, é o Lucas, tudo bem Lucas? Beleza, tudo certo mano? O seu nome é? Rodrigo, é o nome do meu filho, é um bom nome hein. E aí Lourdes, tudo bem? E aí Lourdes? Bom salto menina, divirta-se! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto